Quem ama benefícios precisa ter um cartão de crédito à altura. O cartão PAM Mastercard Gold pode ser uma boa opção, mas solicitar o cartão sem antes consultar os prós e os contras pode ser um erro. Por meio da bandeira Mastercard, você tem acesso a um pacote de benefícios muito interessantes. A funcionalidade Use Mais Pague Menos permite que você consiga até zerar a anuidade do seu cartão. E, além disso, você tem acesso ao Clube de Vantagens PAM. Lá, você tem acesso a lojas parceiras e tem descontos especiais neles. Bom, até aqui você já percebeu que esse cartão cobra uma taxa de anuidade. E tem mais. Para ter acesso a ele, você vai precisar comprovar uma renda mínima. No final das contas, esse é o preço que você paga para ter acesso às vantagens que esse cartão te dá. Mas você ainda pode se cadastrar no programa PAM+. Mas, com ele, tudo o que você gasta viram pontos que podem ser trocados por passagens aéreas, produtos, serviços e muitas outras recompensas. Sugerimos que você não deixe atrasar o pagamento da sua fatura. As taxas de juros podem ser um pouco altas. E, além disso, isso vai de encontro a todas as dicas que a gente sempre dá sobre controle financeiro. Se você gostou do cartão PAM, Mastercard e Gold, você pode solicitá-lo direto no site da Fórmula. E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, você vai encontrar o link direto aqui na descrição. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente em qualquer uma das nossas redes sociais que a gente esclarece para você. Afinal, nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho